Na aula de hoje nós vamos falar sobre a irrigação dos pomares de manga como mais um tópico aí desse estudo da cultura da manga. Uma cultura de valor econômico precisa de ter atenção e uma atenção especial para a questão da água distribuída. Por ser uma cultura perene e uma cultura que tem a capacidade de quando manejar a floração produzir o ano inteiro e uma cultura que também se destaca nas regiões do semiárido brasileiro é uma cultura que exige irrigação para produzir bem. Você fala assim ah mas no pomar nas mangueiras lá de casa eu não irrigo e ela produz todo ano. Sim vai produzir a mangueira uma planta muito resistente a estresse hídrico e como é uma planta bem robusta o sistema radicular dela é profundo e ela consegue buscar água ali nas camadas mais profundas do sol. Só que a gente está falando de produção econômica. A produção doméstica vai produzir ele pouquinho e vai ser o suficiente para a família. Mas quando a gente fala em produção comercial a gente tem que atentar que os todos os cuidados têm que ser voltados para ter uma maior produtividade uma produtividade de qualidade. qualidade. Quando eu falo em qualidade são frutos com sabor adocicado, uma coloração do fruto bonita, atrativa e tudo isso quando você tem um equilíbrio de irrigação favorece o acúmulo dos sólidos solúveis no fruto e também favorece a produzir frutos de tamanho adequado e serem atrativos para o consumidor. Os métodos de irrigação para uma planta de porte alto como a mangueira, quando ela já está na sua fase, vamos falar seis anos, ela começa a produzir ali pelos três anos onde ela ainda está mais baixa, mas ela vai atingir um porte mais alto de seus quatro metros com a poda, pessoal, como nós estudamos, a poda ali para limitar esse crescimento, para facilitar todos os tratos culturais, quatro metros e meio. Então o método de irrigação para esse tipo de cultivo que é perene, quando você fala estabelecer um sistema de gotejo numa cultura anual é mais complicado, não é que tem muitos usos, por exemplo, o tomate usa-se muito gotejo, uma cultura ali de ciclo de alguns meses, uma cultura anual, natural, mas para culturas perenes esse sistema ele vai ser ali mais duradouro, já que você vai instalar o sistema de irrigação e ele vai manter ali na área por longos anos, até que você às vezes precisa substituir o sistema as mangueiras, porque vai já tendo aquele desgaste natural. Então a irrigação localizada é as formas de irrigação adequada para o cultivo da manga. Nós temos aí os dois principais métodos, os principais métodos usados para irrigação da mangueira, o botejo e a microaspersão. Para você dimensionar entre os conhecimentos que você tiver em irrigação, para dimensionar, por exemplo, a capacidade da bomba, dimensionar a quantidade de camos que vão ali no sistema principal, as mangueiras que vão nos sistemas nas linhas ali, tudo isso vai depender dos conhecimentos que vocês adquiriram para dimensionamento de um sistema de irrigação que vocês tiveram na disciplina, né, de irrigação no ano passado. Mas aqui só falando que um sistema de irrigação, então ele vai ser composto pela motobomba, vai ser composta por sistemas de tubulação, sucção, recalque, a tubulação principal, as secundárias, as derivações e lateral, a válvula, os gotejos ou microaspersores, caso seja um sistema de microaspersão, que vai constituir o sistema de irrigação, ou por gotejamento ou por microaspersão, que são os dois principais métodos utilizados. Nessa ilustração aqui, nós temos um sistema de irrigação por gotejo, tá, mostrando os principais componentes. Aqui está a fonte de água, que pode ser um poço, pode ser uma represa, né, que tenha, claro, tudo liberado hoje para o uso, né, pessoal, tem que ter a outorga da água para ser utilizada na irrigação. O sistema de motobomba, temos que ter um filtro, né, para filtrar areia, um sistema ali dos principais, da linha de, a linha principal de canos, tem depois os sistemas, tem os registros, né, pessoal, para controlar, porque muitas vezes, muitas vezes não, não consegue e nem irrigar todos os talhões da área, e nem quer que irrigue todos os talhões, porque em um, por exemplo, lá no cultivo de manga, em uma área, está fazendo a poda, em outra, fazendo indução de floração, em outra, está já no estágio de florescimento, na outra já estágio de chumbinho, os frutos. Então, para cada um ali, estágio, para cada talhão, tem uma exigência, e alguns, às vezes, nem vai entrar com a irrigação naquele momento, que é fazer um estresídio, para estimular a floração. Então, para isso, tem os registros que vai controlar para que lado, para que talhão vai irrigar naquele dia, naquele horário, e mesmo porque, às vezes, dependendo da fonte de água, não consegue irrigar a área inteira no mesmo dia, tem que ir alternando, e considerando ali a exigência hídrica, né, da cultura. Aí, nesse sistema, nós temos as linhas laterais, com aquela mangueira, né, própria, para o gotejo, ou, no caso, se for usado, a microaspersão. E está aí mostrando, lembrando que, para cada espaçamento de cultivo, vai ter que ter ali, se for por gotejo, né, os furinhos, para a água ficar pingando ali, e umedecer a área de raízes da planta. Para fazer os cálculos de necessidade hídrica, né, tem que considerar o estágio de desenvolvimento da planta, tem que considerar o clima da região, né, a evapotranspiração, que vocês vão se recordar aí do estudo de irrigação que vocês tiveram. Nessa imagem... Oi, professora. Oi? Naquela imagem lá, tinha umas ventosas, para que elas querem? A ventosa? Ah, eu não vou saber te falar a função dessa ventosa não, Patrick. Ficar te devendo. Depois eu vou dar uma olhadinha e te falo. Eu não sei te falar, não. Aqui nessa imagem, o sistema que vocês estão vendo é de microaspersão. Microaspersão funciona muito bem também para a cultura, vocês estão vendo aí os pontos, os aspersores, né. Para fazer o cálculo de quanto a distância que vai ter cada aspersor, vai levar em consideração o espaçamento de cultivo e também a área, né, que está sendo ocupada pelo sistema radicular ao longo do desenvolvimento da cultura. Nessa outra imagem, já um comar em produção, vocês olhem aqui por baixo da planta e vocês estão vendo aqui o sistema de gotejo, tá? A mangueira passando aqui. E então aqui sendo adotado nesse cultivo o gotejo. Muitas áreas adotam a gotejo, né, e a microaspersão. São dois sistemas bem eficientes para o cultivo da manga. As informações sobre demanda hídrica, profundidade e enraizamento, coeficiente da cultura, né, o QC, ele é diferente para cada fase de desenvolvimento da cultura. Se é fase de floração, produção, tem uma tabelinha que eu já vou mostrar para vocês, mas ele é diferente em cada fase de desenvolvimento da cultura. Outras informações como a morfologia, a fisiologia da cultura, o sistema de irrigação que vai ser utilizado, os parâmetros edafoclimáticos, o tipo de solo, o clima, fatores como que são medidos ali, a evapotranspiração, tudo isso vai ser usado para você fazer seus cálculos, né, de irrigação da área. Aqui só um exemplo, né, nas condições de cultivo de manga tome, atins em petrolina, cultivado no latossolo vermelho-amarelo, que tem 82% de areia, 6% de silt e 12% de argila, com espaçamento de cultivo de 8 entrelinhas e 5 entre plantas na linha, com 6 anos de idade, que já é uma planta, com 6 anos ela atingiu já a sua produção já mais alta, né, com os 3 ela começa, até os 4, 5 ela está ali evoluindo, porque a copa, né, está sendo ali ainda formada em si, né, tendo a formação, então aos 6 anos está na sua produção, vamos falar, é bem estabelecido, uma produção boa, né, de frutos. Enrigado per gotejo, duas linhas de emissores espaçados de 1,4 metros e a vazão de 44, uma vazão média de 44 litros por hora. Apresentou, isso foi feito uma avaliação, como que estava o enraizamento nessa idade da planta, com esse espaçamento adotado e esse sistema de irrigação. E observou que tinha raiz da mangueira em até 2 metros de profundidade, mas com a maior concentração das raízes entre 0,3 e 1,4 metros de profundidade. Também foi avaliado a questão das raízes laterais, né, em crescimento ali horizontal. E foi encontrado, ao longo da linha, né, de plantas, o entrelaçamento de raízes das plantas de mangueira. Observou-se que no sentido de crescimento horizontal, foi observado raízes distribuídas até em 2 metros de distância, no sentido da entrelinha. Uma presença maior de raízes nesse comprimento, né, horizontal, não em profundidade, de 0,3 a 1,6 metros, maior concentração. Saber onde está a maior concentração de raízes também implica na questão de área de umidade a ser estabelecida, para proporcionar uma boa absorção de água pelas raízes. Aqui um outro exemplo, em outra região, né, no Vale de São Francisco, com o Tome também, onde observou que 68% das raízes de absorção em direção horizontal apresentava 68% de raízes de absorção e 86% de raízes de sustentação estavam entre 0,9 e 2,6 metros de distância do cal. Isso no sentido horizontal. No crescimento em profundidade de raízes, observou que as raízes alcançaram a profundidade de 1 metro, sendo que 65% de raízes eram absorção e 56 raízes de sustentação estavam na profundidade ali de 0,6. Aqui nesse caso, eles não falaram da idade da planta, né. Então, quanto mais velha, digamos assim, a planta, ela vai ter um sistema radicular mais denso, um sistema radicular mais profundo, até ali seus seis anos estabelecendo. Mas no início, claro, o sistema radicular mais superficial e também menos em crescimento ali horizontal. As informações, né, de saber a questão do sistema radicular, onde essas raízes mais estão localizadas, principalmente na região do semiárido, né, da questão, é importante para fazer ali uma distribuição adequada da área, da água, né, e numa área úmida. A observação dessa distribuição radicular, ela, na área ser ligada, pode ser realizada por meio de abertura de trincheira, uma planta, em algumas poucas plantas, só para ter uma dimensão de qual que é a distribuição do sistema radicular. Não que sempre vai fazer isso, né, gente, mas é um método que pode ser feito para saber qual que é a área de raízes, onde se concentra a maior parte das raízes de absorção, e, por isso, ali, de dimensionar a área que vai ter que ser umedecida, né, para que tenha um bom fornecimento de água para a planta. No entanto, o manejo mais criterioso deve considerar a profundidade de 2 metros, pode haver uma contribuição para as camadas de solo abaixo de 1 metro, para a qualidade total da água absorvida. Também, pessoal, tem regiões que tem água ali, o lençol freático próximo ao solo, né, mais superficial. Então, se tem uma região com lençol freático raso, isso também vai ter uma contribuição no sistema de absorção de água, né. Então, tem isso também. E em solos onde tem essa contribuição de lençol freático, tem o fluxo ascendente de água do solo, e o controle de crescimento vegetativo e propagação da indução floral pode ser mais difícil. Por exemplo, que é estabelecer um estresse hídrico para promover a floração. Mas se você tem ali um lençol freático próximo ao sistema radicular dessas plantas, vai ser difícil você estabelecer esse estresse, já que tem um fluxo de água ali de lençol freático. Evapotranspiração da cultura e coeficiente da cultura. A evapotranspiração da cultura, como vocês sabem, refere-se ao processo de transpiração e evaporação, né, de água simultânea. Isso tem que ser levado em consideração para que seja estabelecida a quantidade de água ali semanal, como que tal a evapotranspiração vai ter interferência direta na quantidade de água a ser colocada nas plantas. Aqui, nós temos uma tabelinha de evapotranspiração média diária da cultura e coeficiente da cultura para a manga da cultivar tome, com 18 anos de idade, na região de Petrolina, em ciclos de produção, que foi estabelecido de 2003 a 2004 e 2004 a 2005. Vocês podem ver que aqui tem as fases fenológicas da cultura. Aqui o QC, que é o coeficiente da cultura. Vocês veem que para cada fase tem um QC diferente, então isso também tem que ser considerado. Por exemplo, na época de início de floração, o QC é maior. Maturação dos ramos, também. Na época de repouso, o QC é menor. Crescimento vegetativo, 0,8. Então, na maturação, 0,8. Observar em qual momentos a cultura mais exige água para que não tenha, por exemplo, está na época de floração, fornece pouca quantidade de água, tem abortamento de flores, está na época ali de crescimento dos frutos, mas fornece abaixo da exigência do QC que a cultura exige naquele momento. Você vai ter abortamento de frutos, né? Então, tem que ser observado essas condições e, claro, observar também a evapotranspiração na região de cultivo que está sendo trabalhado, né? O valor máximo para evapotranspiração diária foi de 7,9 milímetros na fase de maturação dos frutos. A necessidade de água durante a fase produtiva, ela é, ali, durante toda a fase produtiva, de cerca de 12 mil litros de água por planta. Nessa tabelinha, nós temos a duração dos períodos, por exemplo, de floração, nós temos período de desenvolvimento de frutos e maturação, e nós temos aqui a média diária, né? De evapotranspiração diária. Por exemplo, vou dar aqui na época de desenvolvimento de frutos, uma média aí desse período de 51 dias, e a evapotranspiração em milímetros, né? 4 milímetros dia, ou 76,8 litros de água por dia planta nessa fase. A fertilização. Muitas propriedades utilizam-se do sistema de irrigação, para estabelecer o manejo também da fertilização das plantas via água, né? A gente já falou alguns casos de fertilização para algumas culturas, e para mangueira também pode-se utilizar. Que nada mais é que oferecer a água, mais nutrientes para a cultura. A fertilização, quando ela é possível de ser feita em uma cultura, ela garante um parcelamento maior dos nutrientes para a cultura. Isso, quando você fornece aos poucos os nutrientes, a planta vai absorvendo aos poucos, e vai ter também uma maior resposta a essa nutrição. Do que você colocar tudo de uma vez só, a gente já falou sobre isso, né? As adubações devem ser parceladas, parceladas, mesmo que se for via sólida, devem ser parceladas. No mínimo, aí, por umas três vezes, para que a planta ela absorva aos poucos. A gente sabe que os nutrientes, como, por exemplo, a ureia, né? Uma fonte muito volátil. Se você coloca mais ali, se você não parcela, você vai perder muito o seu dinheiro para o ambiente, né? Por volatilização, também por listigação. Então, é importante fazer o parcelamento, mesmo quando é feito via sólida. Mas, quando se faz via fertilização, é um trabalho que é facilitado, porque não vai exigir ali mão de obra para a distribuição desse adubo, planta por planta, e tem a condição de fornecer isso muito mais parcelado, e isso é muito bom para a cultura. Quando se prepara uma solução para a fertilização, uma solução dos adubos, das fontes de nutrientes, é importante saber se tem compatibilidade entre os produtos que você vai usar nessa fertilização. E também ver a questão da solubilidade desses produtos, que muitas das vezes causam até entupimento dos emissores, entupimento do sistema de irrigação, do gotejo. Então, é importante ver isso também. O cálcio, por exemplo, não pode ser injetado com fertilizante, porque contém sulfato. Esses cuidados devem ser ainda maiores quando a água usada para irrigação tem um pH neutro, ou seja, quando a concentração de cálcio, mais magnésio e bicarbonato são maiores que 50, 150 ppm, respectivamente. Isso para evitar aí problemas no sistema de irrigação. Aqui, pessoal, uma tabelinha com compatibilidade entre fertilizantes que podem ser utilizados na fertilização. Quando você... Aqui está as letrinhas, né? Por exemplo, ureia. A sigla dela é o R, né? Ela aqui tem compatibilidade com nitrato de amônio, tem compatibilidade com sulfato de amônio, tem compatibilidade com nitrato de cálcio. Então, ela é compatível aqui com todas essas fontes que estão descritas aqui. Ela é compatível com MAP, com DAP, ela é compatível com micronutrientes, com sulfato de magnésio. Agora, vamos observar um outro caso aqui, o sulfato de amônio com nitrato de cálcio. É incompatível. Ou, quando é a sigla SR, solubilidade reduzida. Vamos ver aqui um caso. Os fosfatos de amônio, o MAP e DAP, com o quelato de ferro, de zinco, ele tem, quando usados juntamente, eles têm uma solubilidade reduzida, tá? E aí, quando tem um izinho aqui que é incompatível. Então, tem que observar essa compatibilidade, porque se você misturar produtos aqui, fertilizantes, né? Que não tenham compatibilidade, você não vai ter sucesso na distribuição desses nutrientes, né? Pra planta. Então, é importante sempre observar esse ponto, tá? Não é qualquer produto. Tem que ser produtos fertilizantes altamente solúveis e que tenham compatibilidade entre si. Porque você vai fornecer ali naquela mistura uma fonte de nitrogênio, que você vai escolher. Pode ser ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio. Uma fonte de potássio, como nitrato de potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio. Uma fonte aí de fósforo, como o MAP, o DAP, né? Então, tem que observar qual que é a compatibilidade entre essas fontes de nutrientes que vocês vão usar na fertilização. O procedimento mais adequado no dia que você vai fazer a fertilização, como que faz? Primeiramente, vai ligar o sistema de irrigação durante um quarto do tempo que ficaria ligado pra irrigação normal. Isso é pra equilibrar a hidráulica do sistema de irrigação. Pra que depois, na hora que você entrar com os adubos ali diluídos, tenha uma boa distribuição, uma distribuição homogênea no sistema de irrigação. A segunda etapa, nesse dia que você vai fazer a fertilização, é diluir o produto de acordo com a concentração que você quer distribuir na sua lavoura. e fazer a injeção do fertilizante diluído em água através do equipamento. E a terceira etapa, depois que terminou a distribuição do fertilizante, via fertilização, é ligar na água pra que lave o sistema de irrigação. Porque muitos produtos ali, se você não faz isso, vai causar entopimento dos gotejos, né? Então, é importante, depois que distribuiu, ligar ali o sistema de irrigação com água pra lavar, né, esse sistema de irrigação. E além do que, também, pra promover que esses fertilizantes, eles vão pras camadas mais profundas do sol, junto com essa água, e sejam absorvidos pelo sistema radicular da planta. Falando em fertilização, eu vou mostrar pra vocês um vídeo, um vídeo curtinho, falando de como fazer fertilização. Aqui não é ligado à cultura especificamente da manga, mas, né, é a mesma coisa, claro que dependendo da cultura, a quantidade de adubo, tudo isso. Mas aqui não fala em cálculo em si de adubação. Aqui fala de uma forma geral do sistema de fertilização. Você conhece o Ashmini? Somos um público de compras de itens de home e lifestyle. Publicidade. Olá, hoje vamos falar de forma simples de se fazer a ferta de irrigação em estufa. Este material é baseado em formas que os pequenos produtores utilizam pra fazer a ferta de irrigação. Como regra, as culturas produzidas em estufa se iniciam com a adubação de base, onde no início o fósforo se faz mais importante. No correr do ciclo, a necessidade de complementar nitrogênio, potássio, cálcio, maionésio e outros micronutrientes, que mesmo em pequenas quantidades, se fazem extremamente necessário para uma boa produção. Todas recomendadas através da análise de sódio. A ferta de irrigação, como o próprio nome diz, é feita através do rotejo e há várias formas de fazê-lo. Uma pergunta bastante comum é quantas vezes por semana devo aplicar a adubação? É normal fazer a dosagem recomendada em uma única vez por semana, porque muitas vezes o sistema de ferta que o produtor utiliza pode tornar a atividade morosa e por isso não fraciona uma adubação. Se fôssemos pensar em uma adubação ideal, diria que todos os dias deveria entrar adubo na rima. A planta também deve comer todo dia e não uma vez por semana. Por isso, encontrar um sistema que facilite sua adubação é muito importante. A forma mais comum é fazer a diluição do produto na própria caixa de água e aplicar em uma única vez na estufa. É a forma mais fácil, porém, deve ficar atento a alguns pontos. A qualidade da diluição dos adubos, alguns adubos podem empedrar em contato com o outro. É importante diluir bem o produto antes de aplicar. Ficar atento na concentração da cauda pronta para não correr o risco de salinização do solo. Utilizar um bom filtro à frente da caixa para não trancar os brotejos. Outro ponto negativo é que a aplicação ocorre todo de uma única vez. A segunda forma que vamos falar é a utilização do Venturi. Um equipamento simples que é colocado em um cavalete e funciona por sucção. Neste caso, tem-se a vantagem de preparar uma cauda concentrada a qual pode ser aplicada durante um período maior, podendo ser diluída em várias irrigações. Ele funciona com a passagem de água em alta pressão pelo cavalete que é controlado pelos registros que regula a passagem de água livre. Você deve encontrar um equipamento dimensionado para o seu caso, pois eles podem variar de 1 quarto de polegada a 2 polegadas e podendo variar de 40 litros por hora até 1.700 litros por hora. A terceira forma que vamos citar é a injeção de cauda concentrada na rede de irrigação utilizando uma bomba de pressão, imitando alguns dosadores de precisão. Não é um equipamento próprio para a adubação, porém funciona bem. Neste sistema, tem-se a vantagem de preparar uma cauda concentrada em uma caixa e ser injetada a cada irrigação. A desvantagem é que o sistema é mais caro. Lembrando que todas as formas citadas não são de adubação de precisão, mas podem funcionar bem, desde que o produtor tem um acompanhamento constante. Além desses, há outros dosadores que poderão ser utilizados, os quais fornecem maior precisão e controle de dosagem, dos quais não vamos mencionar neste vídeo. Bem, o que eu tinha para hoje era isso. Um abraço e até a próxima. Esse vídeo é especificamente falando sobre olericulturas produzidas ali em estufas, né pessoal? Mas só queria mostrar para ter um pouquinho de ideia de como funciona ali um sistema de fertilização. Aqui, bem simples, porque a área de estufa, nessas áreas como vocês viram, eles fazem adubação de base com parte orgânica e fósforo e depois fertilizações semanais para fornecer o restante dos nutrientes necessários, em macro e micronutrientes, né? Patrick, respondendo a pergunta que você fez sobre a importância ali das, você falou do sistema de irrigação, né? Que você me perguntou as ventosas, né? Ela vai funcionar para reduzir a pressão dentro do sistema. As válvulas ventosas, aqui, inclusive, o material da Unesp vem falando aqui, as válvulas ventosas são alguns dispositivos que estão disponíveis para fazer o sistema de proteção das redes hidráulicas. Normalmente, as válvulas de controle hidráulico são válvulas que vão permitir abrir a comunicação entre o interior da tubulação e a parte externa. Por exemplo, aliviar essa pressão. A pressão vai subir e essa válvula vai abrir e vai aliviar a pressão, deixando que a pressão suba dentro do tubo. A pressão não subindo dentro do tubo significa que esse tubo não vai romper. Por exemplo, se subir muita pressão e se você não tivesse essa ventosa, poderia estourar os canos. E essa ventosa vai funcionar para reduzir essa pressão interna e evitar que estoura, que rompa o sistema de canos da irrigação. Então, a pressão não subindo dentro do tubo significa que esse tubo não vai romper e não vai estourar. Uma ventosa vai proteger o transitório quando a pressão cai muito ela não vai deixar o tubo murchar. Ela vai abrir para a atmosfera e vai deixar o ar entrar de fora para dentro. Então, ela vai funcionar como controle da pressão dentro do sistema de tubulação para não causar estourar o sistema de irrigação durante o período de irrigação. certinho? Certinho. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor? Fala. Essa porcentagem de... Porcentagem não é... Essa diluição que eles falam do adubo, igual, por exemplo, quando você vai comprar a semente, lá fala porcentagem de pureza da semente. Aí, quando você vai comprar o adubo da semente, é o índice de... Tá baixo o seu áudio, né, então, não escutei a uma parte. Melhorou? Melhorou. Eu perguntei se, igual, quando você vai comprar a semente, aí ele, lá na embalagem da semente, fala o índice de pureza da semente. Quando você vai comprar o adubo para fazer ferro de rigação, aí também fala especificado o índice de diluição do adubo? Quando você adquire qualquer fonte, vai ter ali as porcentagens, por exemplo, se é uma ureia, a porcentagem que ela fornece nitrogênio, né, mas a questão da diluição, você vai encontrar materiais, como você viu aquela tabela ali, de questão de compatibilidade, mas desse poder de diluição de que cada um desses fertilizantes tem, eu nunca vi isso estar especificado no saco de adubo, assim, mas deve ter, vou pesquisar depois, eu posso trazer para vocês, vou procurar qual que é o potencial de diluição de cada adubo. Esses que a gente viu na tabelinha são adubos que são fáceis de usar ali em fertilização, tem alguns com baixa solubilidade, né, que não são indicados, mas eu não sei te falar onde está essas informações, no saco de adubo a gente não encontra esses dados, não. Aí a porcentagem de nutrientes, aí vem, né, por exemplo, cada adubo que você compra vem a porcentagem que ele fornece, por exemplo, de nitrogênio, né, então ele vem ali descrevendo a porcentagem de nitrogênio que ele fornece, por exemplo, a ureia, né, ou de potássio que o nitrato de potássio apresenta. Agora essa questão que você me perguntou sobre a capacidade de diluição que cada adubo tem, né, eu não sei te falar dessa informação de encontro, eu sei que no saco do adubo não vem, né, mas depois eu vou dar uma olhadinha se tem alguma tabela falando sobre a capacidade de diluição dos adubos. Mas esses que a gente mostrou aqui hoje na aula, eles são adubos de boa capacidade de diluição, tá, e aí tem que observar como vocês viram a questão da compatibilidade, porque às vezes um produto sozinho ele é muito solúvel, mas quando ele é usado junto com outra fonte ele vai se tornar insolúvel, vai entedrar, então tem isso também, às vezes ele é muito bom sozinho, mas você usando junto com outro tem compatibilidade, aqui por exemplo, deixa eu ver, o MAP com o sulfato de ferro, por exemplo, né, ele é incompatível, se usar junto você vai ter uma perda ali de solubilidade desses dois produtos, então tem que observar bem isso, porque sozinho é muito bem, é muito bom para diluir, mas usando uma fonte com incompatibilidade, aí você vai perder ali essa diluição e é fazendo uma solução homogênea, o que você tem que ter na fertilização? Uma solução bem homogênea e ter cuidado porque se você não usa uma solução bem homogênea você vai ficar muito precipitado, termina ali de distribuir, você tem uma grande quantidade de adubo no fundo que não foi levada para a sua planta, então acaba que você levou mais água do que fertilizantes, né, então tem que ter esses cuidados também, essa questão da compatibilidade é muito importante de se observar, porque sozinho o produto às vezes é muito solúdo, mas ali aliado com outro ele vai perder essa solubilidade, mas depois vou dar mais uma olhadinha se tem alguma tabela, se fala sobre a capacidade de diluição desses adubos, mas eu não tenho conhecimento, né, mas boa pergunta, certo? O que eu sei te falar é essa questão, tem que tomar cuidado com o uso ali dos adubos no tanque, né, que você vai diluir se eles são compatíveis. Mais alguma pergunta, pessoal? Perguntas boas hoje? Ô, professora. Oi? É, no caso dos adubos orgânicos, né, tem uma certa possibilidade deles acabar, acho que contaminando o solo, o lençol freático, não tem? Você fala, tem alguns, por exemplo, um caso que é preocupante de adubo, que a gente fala ele é orgânico, né, é a vinhaça, né, vinhaça que é usada aí nos canaviais, se você usa em quantidade acima, né, ali, do ideal, acaba que vai ter uma grande listiviação, vai contaminar o lençol freático, ou vai translocar superficialmente até rios, né, então, a vinhaça é preocupante. agora quando a gente trata de um esterco bovino, não tem muito problema com isso não, porque as quantidades ali, de nutrientes, ela não é tão, e ela não é via líquida, né, como é a vinhaça, então, o que eu tenho conhecimento que é um risco ambiental nessa questão de, na verdade, até uma fertilização orgânica, né, que é a vinhaça, que as usinas usam muito, esse subproduto ali da produção do etanol nas suas áreas de produção de cana, ele é preocupante, sim, e tem vários estudos mostrando ali os impactos ambientais da vinhaça, né, inclusive, é obrigatória a usina naqueles canais onde a vinhaça passa, né, até chegar nas áreas para distribuição e por fertigação, tem que ter impermeabilidade com o solo, tá, ou tem que ser de cimento, ou plástico, para evitar que naqueles locais dos canais também essa vinhaça passe para o solo e chegue nos lençóis freáticos, que ele tem uma grande capacidade de nutrientes, isso prejudica muito a qualidade da água, né, que ele vai entrar em contato, e nos cursos de rios causa aí problemas de redução do oxigênio disponível na água, porque é matéria orgânica, né, e aí podendo ocasionar isso em grande quantidade, né, tem que ter muita quantidade, até a mortalidade de peixes e outros animais ali aquáticos, ok? É, e também no mesmo caso os químicos também, não pode? Os químicos também, né, os químicos também têm essa preocupação, e uma preocupação quando a gente fala de fertigação é a questão da salinização da água, tá, do solo, né, salinização do solo, tem que ter cuidado com as fontes aí, né, pra que não gere ali uma salinização do solo, e isso vai tornar o solo menos fértil, né, então tem que ter esses cuidados com as fontes utilizadas, e também a qualidade da água, tem água aqui, ela pode também, com a questão do pH, a salinidade dessa água, poder prejudicar também esse solo, então tem que levar em consideração esses pontos. Era mais ou menos isso que eu queria saber, se a fértil irrigação podia trazer algum problema ambiental, assim, sabe? Pode, pode, a questão principal da salinização do solo, tem que ter esse cuidado com as fontes utilizadas, com a qualidade da água também utilizada, porque como você tá aplicando, até a irrigação em si, né, com a qualidade de uma água muito salinizada, você pode estar causando ali problemas naquele solo, então tem que tá fazendo uma análise daquela água antes, de iniciar a instalação do sistema de irrigação para ver se ela não vai ter ali ao longo dos anos de uso poder prejudicar o solo em que ela tá sendo aplicada. Eu vou ter... Entendi, entendi. Certo? Mas eu vou trazer, eu vou procurar trazer para vocês nossa... alguma coisa mais completa com relação a essa questão da qualidade da água de irrigação. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professora, eu... Vamos por assim, não num pomar, não num... numa... numa lavoura comercial, não fala assim... Vamos por que no quintal da fazenda tem lá uns quatro ou cinco bandeiras. Eu posso... eu posso cavar assim como se fosse um buraco no raio do tronco da árvore e jogar água e adubo? Pode, né? Então, só que a mangueira no quintal de casa é... Não sei se se for uma mangueira jovem, né? Você vai ter ali uma... Até começar às vezes você tem que fazer um manejo de poda para ela ficar mais baixa, né? Agora essas mangueiras muito antigas você vê que tem uns 10 metros de altura. E aí você vai adubar, mas o resultado ali da sua colheita você vai ter muito alimentando, né? Os... Né? Os passos muitas vão cair e vão rachar, né? Mas claro, pode sim. É... E garantindo para maior produção quando você estabelecer uma irrigação e também um manejo de adubação, né? Você vai estar ali garantindo uma produção maior. Você vê que tem essas mangueiras maneiras antigas, né? De muitos, muitas décadas em áreas mais úmidas elas com certeza estão absorvendo água ali também de lençol freático. Quando você vê mangueira na bachada, né? Às vezes ela até floresce antes. Você vê que muitos por esse sistema radicular daquelas mangueiras que tem 10 metros de altura ou tem umas que parece que tem até mais, né? Você vê que aquele sistema radicular muitas vezes está até alcançando lençol freático também, né? Então, às vezes nesses casos a irrigação não vai ser um a mais, né? Mas a adubação sim. Mas quando você fala ali de mangueiras mais jovens é importante você começar se você quer uma produção maior ali para o consumo próprio estabelecer um sistema de irrigação uma adubação anual ali parcelar parcelar em algumas vezes nossas fontes aí de nitrogênio de potássio de fósforo então é importante sim mas nem precisa às vezes furar só distribui o adubo e coloca uma camadinha de solo considerando ali onde você acha na projeção da copa da mangueira tá? Não precisa jogar no pé não considera a projeção da copa para a distribuição do adubo que vai ser onde vai ter uma quantidade maior de sistema radicular e sempre fazer a distribuição do adubo com umidade no solo ou virgação ou em dias mesmo que tem umidade no solo que choveu e tem umidade no solo para aumentar a absorção a translocação desse adubo até as raízes ali de absorção e evitar um pouco das perdas desses adubos para o ambiente então sempre põe uma terra em cima mas não precisa fazer uma cavar assim distribuir o adubo e joga uma camadinha de solo sobre ele ou também você pode diluir no regador e distribuir ele diluído também pode ser uma alternativa tá bom? A primeira poda ela só pode ser feita depois da primeira produção né? A poda de produção sim aí tem aquela poda de formação que a gente estudou né? Aquela poda de formação ela começa depois dos cinco meses mais ou menos que você plantou a mudinha lá no campo que aí você vai fazer a primeira poda para fazer estimular a formação daqueles galhos secundários mais baixos porque se você não poda vai formar aqueles galhos secundários a um metro e vinte um metro e cinquenta de altura aí você já vai ter uma copa muito alta então a primeira poda de formação você faz quando a sua muda tá com mais ou menos cinco meses depois de transplantada e você faz esse corte da parte apical da planta com mais ou menos sessenta a oitenta centímetros de altura do solo considerando o solo que aí você vai estimular a formação dos ramos ali secundários mais baixos aí você vai formando já uma copa mais baixa as podas de produção elas são feitas depois da colheita finalizou a colheita faz a poda isso nas lavouras comerciais para estimular porque nas lavouras comerciais eles não tem uma colheita só faz a poda depois entra com indução floral e vai colher outras safras ali durante o ano mas dentro de uma lavoura de um pomar doméstico também a poda vai facilitar o porte da sua planta vai estimular a formação de ramos novos para ter uma produção maior porque quando você poda vai estimular a libertação nova você vê uma mangueira que não tem nenhum manejo de poda aqueles galhos compridos e produz um pouquinho de manga lá na ponta do galho porque sempre vai produzir em ramo novo só que uma mangueira antiga sem poda doméstica mesmo você tem pouca brotação nova então por isso que a produção é um pouco menor se você podar você vai estimular a formação desses novos ramos brotações e estimular a formação de novas flores ok então se você tiver com manga nova lá recém transplantada as modinhas é conveniente você aí aplicar a poda de formação mas sempre fazer isso em épocas que tem umidade no solo tá obrigado mais alguma pergunta hoje foi um dia bom né muitas perguntas boas se vocês não tem mais nenhuma dúvida a gente encerra aqui e a gente se encontra na próxima semana e vamos falar na terça-feira sobre controle de plantas daninhas na mangueira controle ali muitas vezes mecânico com uso de trincha de roçadeira nas entrelinhas e até próximo das plantas também até as o principal problema de plantas daninhas na fase inicial da cultura depois que ela desenvolve vai ter um sombreamento embaixo da planta quem não vai precisar nem controlar muito ter problema de plantas daninhas embaixo da copa vai ter que controlar a planta daninha nas entrelinhas né mas a principal momento crítico com competição é nas fases iniciais de desenvolvimento da planta que ela é pequena se não controlar ali o colonial a branquiária e outras plantas daninhas que estão crescendo perto vai aumentar muita competição vai abafar a planta e ela vai em casos mais extremos morrer né quando tem um crescimento ali muito grande de planta daninha por um período muito prolongado o produtor praticamente abandonou ali né pode levar até uma intensa raquitismo da planta até a morte se deixar por meses né ali essa competição ou no caso se demorar a fazer esse controle de planta daninha vai ter um atraso muito grande no desenvolvimento da planta por essa intensa competição ali por água luz e nutrientes então agradeço vocês a participação e a gente encontra na próxima semana bom final de semana pra vocês um abraço se cuidem tudo de bom pra vocês e aí tchau tchau